Toda vez que a gente faz amor Você me olha com desejo e fé demais Eu fico olhando em seus olhos Querendo você compreender Sempre brigamos por nada Você me faz sofrer Toda vez que a gente se desentender Fale para mim, meu bem, o que faltou? Se faltou carinho Se faltar calor Te darei em dobro Todo meu amor É por isso que eu vivo pra você E quero provar O quanto te amo Se você me deixar O que é que eu vou fazer? Vivo pra você Meu bem, eu te amo Não brigue comigo Toda vez que a gente faz amor Você me olha com desejo e fé demais Eu fico olhando em seus olhos Querendo você compreender Sempre brigamos por nada Você me faz sofrer Toda vez que a gente se desentender Fale para mim, meu bem, o que faltou? Se faltou carinho Se faltar calor Te darei em dobro Te darei em dobro Todo meu amor É por isso que eu vivo pra você E quero provar O quanto te amo Se você me deixar O que é que eu vou fazer? Vivo pra você Meu bem, eu te amo Não brigue comigo É por isso que eu vivo pra você